Jovem Pan Internacional Olá, muito boa noite. Esta é a primeira vez que o presidente da China não comparece à reunião do G20 desde a criação do grupo em setembro de 1999. Na linguagem da diplomacia, a falta de Xi Jinping sugere uma forte crítica ao anfitrião, vantagem de quem teria um papel menos importante e agora pode encerrar o encontro em uma posição de destaque. E eu estou falando do Brasil. A delegação chinesa foi liderada pelo primeiro-ministro Li Qiang. Ele será o porta-voz das posições políticas do presidente. Em termos práticos, Pequim não teve nenhum prejuízo na cúpula, embora tenha perdido muito da atenção dos outros líderes e da opinião pública. Xi Jinping sabia dos danos à imagem. Pagou o preço, muito provavelmente, para deixar subentendido o clima de animosidade. China e Índia, mesmo com a aparente boa relação nos BRICS, mantém uma voraz disputa territorial na região do Himalaia, onde os dois territórios se encontram. Em 2021, o confronto entre militares dos dois países acabou em mortes. Mas talvez quem mais tenha lamentado a ausência de Xi Jinping tenha sido Joe Biden. A expectativa da Casa Branca em conseguir uma reunião entre os dois, a portas fechadas, foi por água abaixo. O atual presidente americano tenta desfazer o afastamento político imposto pelo antecessor Donald Trump. Apesar de Estados Unidos e China travarem a nova disputa pela hegemonia global, as duas economias criaram a maior relação comercial entre dois estados já registrada na história da humanidade. Um ano antes da eleição, Biden precisa garantir parcerias que evitem uma desaceleração da economia americana ainda maior. Outro que se mantém fora das grandes agendas internacionais é o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Com dois líderes dos BRICS não tendo comparecido à edição do G20, outro integrante do bloco dos emergentes teve a oportunidade de ganhar terreno. O Brasil. Como explica o professor da FGV, Guilherme Casarões, estudioso da política externa brasileira. O Brasil está engajado cada vez mais numa política externa muito assertiva, que tem os seus problemas, que tem seus exageros, mas também tem os seus benefícios. Eu acho que o Lula tem conseguido de alguma forma capitalizar esses benefícios da política externa brasileira num momento muito favorável para o Brasil. A gente não pode esquecer de que a conjuntura também é muito auspiciosa para nós. Se a gente considerar, por exemplo, que o Brasil assume a presidência do próprio G20 a partir do fim desse ano. O Brasil vai sediar uma conferência das partes do protocolo de Kyoto, a COP, em Belém do Pará, em 2025. O Brasil está agora, nesse momento, prestes a assumir também, aliás, já está exercendo a presidência do Mercosul, pro-tempore, e vai assumir em 2025 também a presidência dos BRICS. Tudo isso acaba alinhando uma série de condições favoráveis para o Brasil. E eu tenho a impressão de que o governo brasileiro tem consciência disso e está explorando ao máximo essas oportunidades. É claro que, num momento como esse, o governo brasileiro pode aproveitar, o presidente Lula em particular, para tentar fazer a sua voz ser mais ouvida, ou seja, colocar algumas questões que são de interesse muito central para o Brasil e que talvez ficassem menos relevantes diante da participação chinesa ou da participação russa de maneira mais vocal. A reunião das 20 maiores economias do mundo ainda teve uma coincidência de calendários. As discussões na capital indiana aconteceram duas semanas depois da cúpula em Joanesburgo, na qual o Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul concordaram com a entrada de seis novos integrantes dos BRICS. A decisão foi cheia de controvérsia. A nova organização terá países antagônicos a partir de 2024. Desmontou o objetivo orgânico do bloco, que era dar força a economias emergentes. Para o professor de economia chinesa do INSPER, Roberto Dumas, Pequim pavimentou uma enorme estrutura de influência para fortalecer a própria moeda, além de garantir mais força para se opor, econômica e politicamente, contra os Estados Unidos. Eu vejo que a China está montando um grupo com uma maior influência chinesa e lá na frente, ao invés dessa discussão de vamos montar uma moeda digital, que estão falando, chamo cinco R's, porque as moedas dos BRICS tudo começa com R, rublo, rend, real, renminbi, etc. Vamos somar uma moeda que tenha os cinco R's. Acho difícil, porque provavelmente a China vai falar, gente, isso é muito complicado, mesmo que seja apenas para transações comerciais. Por que a gente não usa o UR? Olha como a China já está pensando lá na frente, provavelmente em 2027, em tentar anexar Taiwan e já, observando como a Rússia sofreu sanções do Sul, e já tentar essa sanção que muito provavelmente o Ocidente colocaria em função de uma provável, pelo menos nas palavras de Xi Jinping, repetindo, Xi Jinping, a história de Taiwan não vai continuar para sempre. E junta-se as coisas. E eu quero o exército de libertação do povo pronto em 2027. Vai invadir? A gente não sabe. Mas, veja, todos os pontos mostram que a China está buscando uma preponderância, já quase mais do que um soft power, não chega a ser um hard power, trazendo pessoas para debaixo da asa dela, para evitar uma possível sanção em caso de invasão de Taiwan, e contrabalancear seu peso em relação aos Estados Unidos. Eu acho que essa extensão, esse aumento de seis países, foi muito mais visando um apelo geopolítico anti-ocidental, e o Brasil acabou entrando, como quem diz, é hora dos pobres pensarem, do que outra coisa. Eu vejo, menos um ímpeto geoeconômico e mais um ímpeto geopolítico, que a China está vendo, provavelmente, daqui a quatro ou cinco anos, o que ela tende a fazer com o expansionismo territorial. Fato é que Xi Jinping, mesmo ausente, consegue se fazer presente, seja de uma reunião de cúpula, ou até as projeções da história do século XXI. Sabe que eu gosto muito de um ditado popular que diz que Deus e o diabo moram nos detalhes. Parece uma frase filosófica, mas com poucas palavras se diz muita coisa. O anfitrião, presidente da Índia, Narendra Moody, mandou convites para todos os convidados, dizendo que os chefes de Estado, as delegações, seriam convidadas para um banquete em nome de Bharata, e não do presidente da Índia. Mas o que isso significa? Nas entrelinhas, Narendra Moody está deixando a entender que ele está tentando mudar o nome da Índia. Um nome que está muito consolidado, desde o século XX. Mas por que ele gostaria de fazer isso? Vamos entender a origem da Índia e aonde o Narendra Moody quer chegar. O nome da Índia surge, basicamente, depois da colonização britânica. E aí eu estou falando da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. É um arco de tempo de praticamente 100 anos de uma ocupação britânica enorme que envolvia o que hoje é o Paquistão, a Índia propriamente dita, Bangladesh e Mianmar, que os britânicos preferiam chamar de Birmania. Essa região aqui. Isso era a grande Índia britânica. O que o Narendra Moody está dizendo é que depois da revolução liderada por Gandhi entre 1920 e 1940, a Índia e os outros países tiveram a sua autonomia e esse nome ainda está muito ligado a esse período colonial. Tanto que o Narendra Moody, recentemente, soltou essa frase aqui que eu coloquei entre aspas. O nome Índia é o nome da escravidão. E por que ele gostaria de mudar para Bharata? Esse termo, inclusive, ele aparece na Constituição Indiana dizendo que Índia se refere a esse nome mais antigo. Como assim o nome mais antigo? O termo Bharata tem origem no Índia, que é a segunda língua oficial dentro da Índia, depois do inglês colocado pelos britânicos. Só que é o seguinte, o termo Bharata está muito ligado a uma história cultural, a uma história religiosa da Índia. E aí é que mora o detalhe. Então, o idioma índia tem origem no hinduísmo. O que o Narendra Moody está querendo dizer é que a Índia é um país muito ligado às suas origens culturais e religiosas. Estamos falando de uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Recentemente se tornou o país mais populoso do mundo. 79,8%, vamos arredondar para 80% dessa população, é praticante do hinduísmo. São os hindus. E os islâmicos são, então, a segunda maioria, mas muito distante aí dos hinduístas. Os islâmicos são menos de 15%. Bom, depois a gente tem cristãos, os sikhs e outras religiões. Somando aqui, a gente está falando de uma minoria, mas diante de uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, aqui talvez estejam inseridos 290 milhões de habitantes. Em proporções ali de porcentagem, é pouco. Em números reais, é muita gente. Agora, a gente tem que lembrar no contexto atual dessa iniciativa do Narendra Moody. que em 2024 vai enfrentar eleições. E ele tem aí um discurso muito nacionalista, que tem pegado muito no coração, nas mentes, dessa maioria hindu. Ele quer dizer que a Índia pertence a essa herança cultural. Só que ele vai entrar em rota de colisão com uma minoria, uma porcentagem mais numerosa em população, com outras religiões. Ou seja, ele está querendo tirar o nome da Índia, que foi internacionalmente difundido, nos BRICS, por exemplo, e é de Índia, para um nome que remonta a algo cultural. É um movimento nacionalista. Está de olho nas eleições em 2024. Se vai dar certo, a gente tem que esperar um pouquinho se realmente vai ganhar pontos, ou se o Narendra Moody vai ter pontos com isso. Queria mudar um pouco de assunto para falar de Estados Unidos. O uso de inteligência artificial em operações militares está cada vez mais longe da ficção científica e cada vez mais perto da realidade. E os Estados Unidos acabam de anunciar um investimento equivalente a 77 milhões de reais em aviões caça, completamente autônomos. Em operações arriscadas, um piloto de combate geralmente tem o apoio de um segundo avião. Na linguagem militar, trata-se do wingman, algo como o companheiro de asas. A Força Aérea dos Estados Unidos vai testar um novo tipo de parceria nos ares. Duas aeronaves que voam sozinhas irão fazer parte das esquadrilhas durante treinamentos de operações especiais. A tecnologia foi desenvolvida por uma empresa americana que batizou o protótipo de Valkyria, em alusão às guerreiras aladas da mitologia nórdica. Os drones são equipados com jatos e são capazes de alcançar quase 900 km por hora e uma autonomia de 5.600 km. Ou seja, a aeronave seria capaz de cruzar a China e sem a interferência de nenhum piloto. As aeronaves ainda podem ser equipadas com mísseis, bombas e metralhadoras. Se os testes forem bem-sucedidos, o Pentágono pensa em renovar a frota de aviões de guerra com forte ênfase nesses modelos pilotados por inteligência artificial. E o motivo é bem simples, o preço. Se os Estados Unidos construírem 2 mil deles, o custo de cada um cai para em torno de 15 milhões de reais. Cada F-35, um dos jatos usados pela Força Aérea, é avaliado em 400 milhões de reais. Mas se, por um lado, a nova tecnologia é um alívio para os cofres públicos americanos, o Departamento de Defesa sabe que terá de lidar com questões legais e éticas a respeito do uso militar de algoritmos capazes de decidir sozinhos o uso de força letal. Ainda falando de Estados Unidos, os americanos dizem ter descoberto uma informação de bastidor. Os presidentes da Rússia e da Coreia do Norte devem se reunir em breve e muito provavelmente o principal tema do encontro é o comércio de armas entre os dois países. Moscou não confirma e o governo norte-coreano mantém a fama do país mais fechado do mundo em raramente se manifestar a respeito da agenda do ditador. Por enquanto, as declarações são apenas de Washington. Mas, afinal, por que esse eventual encontro preocupa os americanos e seus aliados. Coreia do Norte e Rússia são aliadas de primeira ordem desde a época da União Soviética. Aliás, a divisão da Península Coreana ao meio no final da Guerra Civil em 1953 teve relação direta com a interferência do Exército Vermelho. Desde então, o Kremlin e a família Kim mantém uma conexão muito próxima. Nestes 70 anos, os dois governos estabeleceram acordos baseados em alimentos, combustíveis e armamento, como explica o professor visitante da China Foreign Affairs University e um estudioso dos assuntos envolvendo a Ásia. O que o Kim Jong-un busca neste processo todo é, em primeiro lugar, que não falte alimento para a população norte-coreana. Isso é um fator básico, até porque já houve no passado um problema grave de fome. E você sabe que, e a gente entende muito claramente, que a Rússia é um dos grandes fornecedores de alimentos globais. Isso é uma peça importante nesta negociação. Os Estados Unidos afirmam que, apesar da Coreia do Norte negar, o país forneceu foguetes e mísseis de infantaria a Moscou em 2022 para o grupo paramilitar Wagner no conflito na Ucrânia. O professor Marcos Vinícius lembra que o Kremlin tem interesse em projéteis norte-coreanos que possam ser facilmente integrados. Afinal, o armamento usado pelo país asiático é baseado no arsenal russo. A Coreia do Norte vem desenvolvendo armamentos. Tanto é que existe uma preocupação, depois que eles se tornaram uma potência nuclearmente armada, que essa tecnologia cresça mais. E o grande medo do Ocidente é que os russos viabilizem alguns acessos a tecnologias e armas nucleares que os norte-coreanos não têm. E, por outro lado, o que você tem na Coreia do Norte é uma capacidade de produção muito mais rápida para o fornecimento de armamentos que os russos também precisam neste processo. Veja, na guerra na Ucrânia, a Rússia não tem contato com muitos aliados e fornecedores de equipamentos. Ela tem ali um relacionamento muito importante com o Irã, tinha com a Turquia, mas sofre aí, você viu, a gente vai lembrar que eles estavam utilizando os drones turcos no início da guerra, então você tem aí uma necessidade de produção e, em razão desta proximidade, o fato de que os norte-coreanos já sofrem tantas sanções com os norte-americanos e, para eles, não vai fazer diferença uma sanção a mais ou outra. Observadores internacionais calculam que a Coreia do Norte provavelmente tem as maiores reservas de projéteis de artilharia herdada da era soviética e que esses estoques poderiam ser usados para reabastecer os estoques russos esgotados no conflito da Ucrânia. Vladimir Putin também poderia oferecer transferir tecnologias chave, conhecimento e capacidade de produção para promover a indústria de armas da Coreia do Norte e torná-la mais sustentável, acrescenta o professor Marcos Vinícius. O ditador Kim Jong-un tem sido firme no seu apoio à invasão russa da Ucrânia e, segundo os Estados Unidos, forneceu foguetes e mísseis a Moscou. Putin elogiou o apoio constante de Pyongyang às operações militares especiais contra a Ucrânia em julho. Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul e Japão afirmaram na semana passada em evento nas Nações Unidas que qualquer acordo para aumentar a cooperação entre Rússia e Coreia do Norte violaria as resoluções do Conselho de Segurança que proíbem acordos de armas com Pyongyang. A gente pode dizer aí que pega mal para a Rússia utilizar o veto nessa situação, mas você já teve também outras particularidades de negociações com os Estados Unidos que, de alguma forma, criaram até esse processo de relativa deslegitimação do próprio Conselho de Segurança. A razão porque muitos países nomeadamente os quatro principais que são os que querem fazer parte do assento, ter um assento permanente que são Brasil, Índia, Alemanha e Japão justamente pelo fato das inconsistências e incoerências dos membros do Conselho de Segurança, dos membros permanentes do Conselho de Segurança na situação internacional. Então, o presidente Putin não está fazendo nada fora desse eixo de atuação. Para evitar acusações de violação das resoluções, é provável que os dois aliados cheguem a um acordo a portas fechadas sem qualquer anúncio oficial. Espera-se que Kim e Putin simplesmente digam que concordaram em cooperar em uma ampla gama de áreas, sem especificar quais são. O anúncio do governo francês envolvendo a proibição do uso de um tipo de véu islâmico nas escolas levantou o debate sobre liberdade religiosa no país. A medida passou a valer nesta semana. Confira na reportagem do editor internacional Fabrício Neitzky. O primeiro dia do novo ano letivo na França foi marcado por uma nova lei proibindo o uso das abaias, um véu islâmico, em todas as escolas públicas do país. Na última segunda-feira, 297 jovens desafiaram a medida e foram impedidos de entrar nos colégios. com 67 se recusando a trocar de roupa e sendo mandados de volta para casa. A nova regra foi anunciada pelo ministro da Educação, Gabriel Atal, no final de agosto, uma semana antes da volta às aulas. O governo alega que o uso da túnica, chamada de cami na versão masculina, vai contra as regras de neutralidade no ambiente escolar e que a vestimenta é uma forma de demonstrar publicamente a filiação religiosa. A medida é válida para todos os milhões de estudantes da rede pública do ensino infantil até o ensino médio na França e se baseia em uma lei de 2004. Segundo o texto, o uso de forma ostensiva de símbolos ou roupas com cunho religioso são vetados, o que inclui até mesmo a cruz cristã e o quipá judaico. O governo de Emmanuel Macron defende que a medida faz parte da defesa da laicidade do Estado e diz que o projeto não impõe limites mas que representa a liberdade. O próprio presidente saiu em defesa da lei. Em uma entrevista a um canal no YouTube, Macron afirmou que uma minoria busca desafiar a república e citou o caso de Samuel Patti, um professor que foi morto em 2020 após mostrar caricaturas do profeta muçulmano Mahomet durante a aula de educação cívica. se adaptar à nova realidade pode significar voltar a velhos hábitos. O ministro da educação admitiu a possibilidade de realizar testes ainda neste ano para a implementação de uniformes escolares que deixaram de ser obrigatórios no país em 1968. Mas os termos adotados pelo governo geraram repercussão também na esfera jurídica. O grupo Ação para os Direitos dos Muçulmanos, a ADM, chegou a entrar com uma petição no Conselho de Estado pedindo a revogação da medida, afirmando que o Estado não tem competência para classificar o que é, de fato, um objeto religioso. O recurso foi rejeitado na última quinta. O advogado que representa a organização, Vincent Brangard, conversou com exclusividade com a Jovem Pan News e disse que a legislação tem como alvo a população islâmica. claramente a lei afeta sobretudo as pessoas de confissão muçulmana e em diversos aspectos. Em primeiro lugar, nós vemos diversas questões que o Ministério da Educação precisa lidar e a questão da abaia nunca foi considerada uma prioridade. Nós vemos também que isso é algo que se baseia em uma lógica nociva que chega a ser discriminatória porque ela separa a população muçulmana do resto. E a discriminação está também na maneira em que a lei foi aplicada porque o governo passa a dizer que a abaia é uma vestimenta religiosa por natureza sendo que, na verdade, mulheres que não são muçulmanas também podem vesti-la. Entre aqueles que contestam a lei, o Conselho Francês do Culto Muçulmano, o CFCM, um grupo que representa os fiéis islâmicos junto ao Estado, já declarou que a abaia não é um traje religioso e sim tradicional. A túnica que pode ser encontrada em qualquer loja de roupa é comum em países africanos e é considerada diferente de outras peças, como a hijab, que cobre apenas o cabelo e o pescoço, ou a burka, utilizada no Afeganistão e que cobre a mulher por inteiro, até mesmo com uma tela na altura dos olhos. Uma das promessas do governo é a de instruir os profissionais no ambiente escolar a lidar com os casos envolvendo os alunos e conversar com os responsáveis. Mas para Vincent Brangard, a operação teve pouca prudência e muita brutalidade. Ficou claro que o governo não levou em conta a realidade do que poderia acontecer. A realidade é que há uma proibição dentro de um contexto político muito forte e esse contexto faz com que nós não tratemos mais as crianças como crianças, que é o que elas são. Não estamos sob uma lógica de apaziguamento, de tentar entender os motivos da proibição, mas sim um gesto político que trata essas crianças de forma diferente. O que nós testemunhamos foi uma brutalidade na aplicação da lei, sem diálogo ou vontade de esclarecer as coisas. Alunos foram isolados no primeiro dia de aula, na frente dos outros colegas e dos diretores das escolas. Foi assim que eles começaram o ano letivo e isso é extremamente grave. A decisão do Conselho do Estado poderia ter suspendido a ordem, mas a corte alegou não haver atentado grave às liberdades fundamentais. Agora, mesmo com a definição, o direito à educação de milhares de jovens na França deve seguir por um fio. Ainda na Europa, uma das atrações turísticas mais famosas do mundo, o Museu Britânico, enfrenta uma crise sem precedentes, com dois mil objetos desaparecidos. A suspeita é que o crime tenha sido um trabalho interno que ocorreu em um período de 20 anos. O Museu Britânico foi alertado por um traficante de antiguidade sobre a falta dos objetos em 2021, quando os supostos itens começaram a ser vendidos, mas começou a investigação apenas no início deste ano. O diretor da instituição renunciou ao cargo assim que o escândalo evidenciando as falhas do sistema de segurança se tornaram públicas no mês passado. Esta semana, um diretor interino foi nomeado. Um funcionário foi demitido pelo suposto roubo. Entre os itens desaparecidos estão joias e pedras preciosas que datam do século XV antes de Cristo ao século XIX. As peças não estavam em exposições recentes e eram usadas para fins acadêmicos e de pesquisa. Segundo o presidente do museu, toda a equipe administrativa ficou extremamente preocupada ao saber do roubo e a prioridade é recuperar os objetos, além de investir em segurança. O escândalo surgiu no momento em que esperam receber um bilhão de libras para reformas. O Museu Britânico, localizado no centro de Londres, é conhecido no mundo todo por incluir peças como os mármores do Parthenon, esculturas da Grécia Antiga, e a Pedra de Roseta, fragmento de uma estela egípcia que permitiu decifrar hieróglifos no início do século XIX. Além da polêmica envolvendo os roubos, a instituição também enfrenta um coro de pedidos de restituição de outros países relativos a objetos específicos da coleção. Apesar da recusa, o museu tentou convencer a Grécia a aceitar o empréstimo dos mármores de Parthenon no início do ano. Uma lei britânica de 1963 impede a retirada de objetos, exceto por tempo limitado. Nos Estados Unidos, a edição deste ano do festival Burning Man, que funciona como uma espécie de retiro, se transformou num enorme lama-sal e que causou uma morte. Um dos princípios do Burning Man é a autossuficiência que incentiva os participantes a usarem apenas os recursos que levaram para se manter durante a semana. Essa ideia certamente foi testada na edição de 2023. O festival é conhecido por ser uma festa de contracultura que acontece todos os anos no deserto do estado americano de Nevada e atrai cerca de 70 mil pessoas. apesar de acontecer em uma época seca, chuvas torrenciais prenderam os participantes e causaram inundações catastróficas. Todas as atividades foram canceladas depois que a chuva derrubou estruturas de dança, instalações artísticas e até mesmo de shows. Durante dias, os participantes precisaram permanecer onde estavam e preservar comida e água, enquanto autoridades fechavam estradas e saídas. Apesar disso, algumas pessoas andaram por horas até a estrada mais próxima para pedir carona e sair. A caminhada de 10 quilômetros apresentava condições perigosas, com solo extremamente escorregadio. O DJ brasileiro Lucas Ruiz, conhecido como Vintage Culture, foi um dos que decidiram se arriscar. Nas redes sociais, o músico afirmou que andou por duas horas até conseguir uma carona. Uma voluntária contou a experiência no Burning Man. O que eu vi um dia antes, dois dias antes, realmente parece apocalíptico. Quando você vê as pessoas andando descalças, num frio tão grande com as crianças, não sei como eles sobreviveram. Foi uma experiência muito, muito difícil, mas muito séria para muita gente. E posso dizer que provavelmente foi uma verdadeira tragédia, que mostra muito para todos nós. Outro desafio enfrentado pelos participantes foi a falta de internet, o que os deixou ainda mais isolados. Quando finalmente conseguiram sair, o tráfego era intenso, com centenas de veículos na estrada. Um caso curioso chamou a atenção durante a semana. Duas pessoas abriram um buraco na famosa muralha da China, causando danos enormes à estrutura que tem milhares de anos. A ideia da dupla era facilitar a ida ao trabalho, criando um atalho que poderia economizar tempo e distância. Para isso, eles aproveitaram a existência de um buraco e usaram uma escavadeira para alargá-lo. O problema é que a construção danificada é uma das sete maravilhas do mundo e patrimônio mundial da Unesco desde 1987. A Grande Muralha da China começou a ser construída no século 3 antes de Cristo e levou centenas de anos para ficar pronta. A área destruída, que fica a quase seis horas de uma viagem de carro do centro da capital Pequim, foi concluída durante a Dinastia Ming entre os séculos 14 e 17 e fazia parte de uma das mais bem preservadas no monumento. Segundo os policiais, os homens causaram danos irreversíveis à integridade da Grande Muralha e à segurança das relíquias culturais. Os agentes foram alertados sobre a destruição no final de agosto, quando receberam relatos de que havia uma enorme lacuna na parede. A muralha tem mais de 20 mil quilômetros e, embora as áreas mais conhecidas estejam preservadas, várias partes da estrutura estão desmoronando e correm o risco de desaparecer. Um relatório de 2016 indica que mais de 30% da Grande Muralha desapareceu completamente e apenas 8% é considerado bem cuidado. Recentemente, o governo chinês reforçou as medidas de preservação e, como resultado, os homens que quiseram cortar caminho estão presos. O rei Charles III e a rainha Camilla participaram de uma cerimônia fechada na Escócia na manhã desta sexta-feira na data que marcou um ano da morte da rainha Elizabeth II. Elizabeth, que foi a rainha mais longeva da história do Reino Unido, morreu aos 96 anos em 8 de setembro do ano passado. O falecimento da monarca fez com que Charles, um filho mais velho, assumisse imediatamente o trono e se tornasse o rei do Reino Unido e de outros 14 países. Após a cerimônia, Charles e Camilla conversaram com o público, incluindo trabalhadores que atenderam a rainha em Balmoral. Depois de 18 anos, os Rolling Stones vão lançar músicas inéditas. O novo álbum Hackney Diamonds sai no dia 20 de outubro e será composto por 12 faixas. Mick Jagger, Keith Richards e Ronny Wood anunciaram o lançamento em uma entrevista para o apresentador americano Jimmy Fallon. Segundo Jagger, a banda estava muito entusiasmada durante a gravação. Os Rolling Stones surgiram na década de 1960 e são consideradas uma das maiores bandas de todos os tempos. É claro que os Rolling Stones dispensam a apresentação, mas eu compilei aqui alguns dados para a gente entender realmente o tamanho desta que é considerada uma das maiores bandas de todos os tempos. A começar pela longevidade, a gente falava agora da Rainha Elizabeth II, mas a longevidade de outros desses britânicos, os Rolling Stones, impressionante. Keith Richards, 77 anos. Charles Watts morreu em 2021 aos 80 anos, era o mais velho da banda. o frontman, o líder Mick Jagger, vocalista, 78 anos, e Ron Wood, com 74 anos. Esses números já são impressionantes por si só, mas eles têm uma longa história. Eles aparecem pela primeira vez em 12 de julho de 1962, entram por o salão da fama do rock and roll em 1989, a gente já está falando aí de quase 40 anos, pelo menos mais de 30 anos, dentro do rol da fama do rock and roll. Três prêmios Grammy, 12 nomeações, são 37 álbuns, contando tudo, né? Shows, coletâneas, esse é o 26º álbum de inéditas do grupo. 200 milhões de discos vendidos ao longo da história da banda e uma conta feita pela revista Forbes, em torno de 117 milhões de dólares de faturamento por ano. Eu queria encerrar o Jovem Pan Internacional dessa semana com o primeiro single lançado aí então pelos Rolling Stones que vem desse novo disco. Só chega nas lojas em outubro, mas as rádios já estão tocando esse que os Rolling Stones esperam ser o seu grande novo sucesso. Até semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.